Ainda nem acredito que estou jogando a Champions League, parece loucura, até pouco tempo eu era da base. Pois bem, enfrentamos o Borussia Dortmund na casa deles, foi muito da hora, porém infelizmente perdemos a partida. Conseguimos nos recuperar no Campeonato Escocês e na própria Champions, vencemos o Atalanta por 2x1 na casa deles também, foi incrível. E agora seguimos nos preparando forte porque teremos mais Campeonato Escocês e mais Champions League pela frente. E eu aqui lendo as notícias e vi que saiu a lista dos finalistas da Bola de Ouro de 2024, será que um dia eu vou conseguir ganhar esse prêmio? Simplesmente Kane, Foden, Lewandowski e Haaland estão brigando aí, vamos ver quem que vai levar a Bola de Ouro esse ano. Os treinamentos têm sido excelentes, a gente ganhou mais 3 pontos de habilidade e olha, estou pensando em botar aqui em chute de longe e força do chute. A gente já tem 99 de chute de longe, porém eu quero melhorar ainda mais a nossa força do chute, então a gente vai ficar com 89 no momento. A gente caiu para a terceira posição aqui na tabela, porém a gente está em busca da primeira posição, o nosso rival Rangers está em primeiro com 21. A gente vai enfrentar agora o décimo colocado, que tem 10 pontinhos e eu estou pronto para mostrar serviço. Joguinho à noite sempre é bom, vamos ver se o time hoje vai com tudo para cima do décimo colocado. Aí, eu estou aqui já aberto, boa bola. Tabelinha vai rolar? Bernardo sempre o cabeça pensante do time. Estamos chegando bem, boa bola. Toma! Ai, no cantinho já testando o goleiro, chutei firme, chutei forte no cantinho, velho. Vou mandar essa bola na área, será? Será que? Cruzamento, vai! Pensei que ia dar. Cuidado. Opa! Ah, o Kyogo fez falta no nosso próprio jogador, Kyogo. Aí você quebra. Vou dar o combate aqui, queimei comigo. Já está no meio a bola. Relatera, vai. Muito bem. Quebrei essa para você, hein. Será que vai chegar ali no Bernardo? Chegou. Bola para o Kyogo. Um pouquinho forte. Tenho que treinar mais o passe. Meu passe ainda não está legal. Boa. Vamos, Kyogo. Estou com você. Agora. Chutou. Não é possível, mano. Os goleiros, quando eu chuto, eles viram o Ninja. Já estou aqui esperando a bola entrar na área. Se liga aí. Cabeça. Ah, o goleiro deles está bem. Riscou de longe, mas calma lá, né? Calma lá. Tio Michael está aqui, meu amigo. Bola no limite. Consegui dominar. Não, ô louco. Fiquei até com vergonha agora com esse domínio. Torcida aí olhando. Vacilei. Vai lá, Johnson. É sua. Não deixe o Palmer chegar. Não deixe ele chegar. Alguém mais. Alguém mais. Só para dar uma coberturinha. O Michael pegou, tá? Na verdade foi para fora. Foi direto para fora. Melhor para a gente. Aí, Alex. Vem em mim. Ah, não. Alex. Calma lá, cara. Eu pedi a bola, mas você não viu que tinha que fazer o passe no cantinho. Calma que eu vou ajudar você agora. Vou chegar, vou chegar. Calma aí, calma aí. Calma aí que estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Aí, boa. Boa bola. Vem comigo. Pegou. Aí. Forçou o passe para o Kyogo, hein, Bernardo? E olha que ele não é de errar passe, o Bernardo. Mas agora ele viajou. Deixa eu chegar aqui. Vai lá, vai lá. Minha latéria é sua. Calma, protege. Está tranquilo. Está tranquilo. Vem em mim. Isso. Vamos trabalhando. Kyogo, vem junto. Vamos jogar juntos, Kyogo. Agora eu que dormi. E o Bernardo recuperou, mas deu ruim. Segundo tempo fraco do nosso time. Não estamos conseguindo jogar. Estamos deixando eles crescerem, né? E aí é perigo. De cara, Schumacher, boa, Schumacher. Salvou a gente. O time, não sei, amoleceu no segundo tempo. Manda para mim. Boa. Vamos embora. Não está ganhando a velocidade, vem. Não tem ninguém. Estou olhando ali no mapinha, não tem ninguém na área. Agora. Kyogo. Ah, boa, Kyogo. Calma, calma, calma. Ah, tirou o zagueiro, velho. Calma que é nosso. Marcado aqui. Vou aqui. O cara está bem, o cara está bem. De girar aqui, calma. Estamos achando espaço. Kyogo. Girou. Vamos. Finalmente. Entrou. Está maluco. Rapaz do céu. No primeiro tempo, nós ficamos em cima. Tentei de tudo quanto é jeito. O goleiro pegou. Agora, no finalzinho. Uma boa jogada trabalhada. Eu consegui vencer o goleiro. É o Carson. Toma lá. Vai buscar essa agora. Vai. Um a zero para a gente. Rapaz, que gol suado, hein? Que gol suado. Calma que está em casa. Segura. É mais uma vitória. Três pontinhos. Três pontinhos importantes para o nosso time. E olha só, eu estou aqui na terceira posição da artilharia do Campeonato Escocês com cinco gols, tá? Brasileiro Danilo Artilheiro Isolado. E ele está mandando muito bem. Ele fez dez gols em doze partidas. E, de fato, também eu fiquei muito feliz que eu fui considerado o melhor jogador desse último jogo. Não queria falar nada para vocês, não. Mas o homem está chique. Ensaio fotográfico patrocinado. Nosso primeiro patrocínio. Não é um patrocínio esportivo. Que eu espero que chegue ainda. Estou esperando que alguma marca entre em contato. Já que a gente está começando a fazer o sucesso. Mas me chamaram para fazer um ensaio fotográfico. Gostei, tá? Gostei. Meu primeiro patrocínio. E já que eu tive um ensaio fotográfico aí patrocinado, nada melhor do que um corte de cabelo novo. Bom, meus seguidores estavam falando que aquele outro cabelo estava muito feio. Então, temos agora um novo corte. Espero que todo mundo goste. Mesmo com uma boa vitória no jogo passado, a gente não assumiu a liderança. Ainda estamos em terceiro com 23 pontos. E agora a gente vai pegar o quarto, que tem 22. O tal do Ibernian. E o campo está pesado para esse jogo. O molhado, a gente tem que tomar muito cuidado. Vai lá, vai lá. Fecha lá, meu lateral. Quem vai em cima? Não deixa o Ibernian chutar. Não deixa ele chutar. Que perigo. Quase tomamos. Está tudo muito marcado aqui. Está todo mundo aqui em cima. Vamos lá. Aí. Semana Johnston. Já puxei pelo meio, hein? Ah, isso é me quebra, cara. Esperamos. Ah, tchau. Estica essa perna. Tocando. Que bolão. Ah, quase que eu consegui chegar. Ah. Meu Deus do céu. Olha. Que falha grotesca do goleirão, hein? Meu Deus do céu, velho. E o Kyogo é espertinho. Não tem outra, né? O Kyogo foi muito rápido. Ih, meu goleiro. Mas, nossa. Depois se jogou ali. Olha que beleza, ó. Olha lá. Olha lá. Vai, meu goleiro. Esse goleiro aí está com um delayzinho, né? Só um pouquinho. Ou melhor. Talvez ele tenha feito uma aposta esportiva. Nunca saberemos. Falando que ia tomar um gol. Boa, Kyogo. Bola para a gente correr. Tudo marcado aqui. Vou segurar. Vou segurar. Até parece ser uma opção boa. Olha no meio aqui. O que você vai fazer agora aí, ó? Resolve para a gente. Vem, Tabela. Agora. O guetaço. E o goleiro foi buscar, velho. Estou aqui na entrada da área. Se a bola sobrar, eu vou chutar. Se a bola sobrar... Ficou longe. Ficou longe. É tua. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Já girou. Quase. Voltou. Que bola foi essa, amigo? Vou escapar aqui. Fui fazer o passe. Ele travou na hora. O time dele está dormindo. E a gente está aproveitando. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Deu? Ai, mano. Vai em cima do goleiro. Vai em cima do goleiro, Kyogo. Ah, boa bola. Aí. Segundo tempo. Eles parecem que ainda... Nossa. Quase que eu consegui escapar. Quase que eu consegui escapar. A gente tem que aproveitar que eles entraram no meio dormindo. Segundo tempo também. Mas, ó. Já formaram o contra-ataque agora. Vai, meu zagueiro. Não deixa. Tem dois em cima. Tem dois em cima, hein? Confio em vocês. Rapaz, deixaram a bucha para o Chumayko. Ainda bem que ele é bom, pô. Opa. Vai aonde, meu filho? Oxi. Mas se eu não pulo, ele ia me pegar, né, juiz? Tá maluco? Aperta, 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 aperta. Vai, vai, time. Vamos, vamos roubar. Não deixa os caras querer jogar. Carter, sempre na experiência. Muito bem. Boa bola. Boa bola. Escapamos bem. O chute colocado no cantinho. Ah, ele foi buscar. Ele foi buscar. Kyogo vai chegar, não. Vai, Kyogo. Vai, Kyogo. Meu Deus do céu. Quase que a gente faz mais um. Uma jogada curta. Vem comigo. Ai. Protegi. Consegui escapar, não. Ô, louco. Tentou girar, ali. Perdeu. Ó, estão chegando. Só tá um a zero, hein? Só tá um... Johnson, não solta o cara. Não solta. Escanteio. Tô aqui, hein? Manda pra mim. Não. Não, bola nossa agora. Agora o Schumacher brincou, hein? Agora vai voltando, vai voltando, vai voltando. Quem que vai dar o combate aí? Estamos fechando meio campo aqui também, ó. Consegui escapar. Boa. Mais três pontinhos. Mais uma partida importante. Não criamos tanto, porém vencemos. A gente tá na busca pelo título e isso que a gente tem que fazer. Pontuar bem. E bom, não sei se vocês sabem, mas era um clássico, tá? Essa partida que a gente jogou era um clássico e ó... Eu vou ser um pouquinho agora... Vou puxar pro meu lado. Vou destacar meu próprio desempenho, tá? Só isso. Foi mal, torcida. Foi mal. Galera que não curtiu, mas só pra destacar um pouquinho da gente também. E as nossas partidas aí boas. Tem chamado a atenção e mais uma vez a gente ganha o prêmio de melhor jogador do mês. O segundo já aqui no Campeonato Escocês. E agora sim eu vou agradecer a torcida com certeza, sempre apoiando. A gente vai pegar agora o Red Bull Salzburg, que tá ali na vigésima terceira posição na Champions League. Nós estamos na décima. A gente vai fazendo uma boa Champions League e estamos com seis pontos, junto com o Bayern de Munique e PSG. Como é um jogo muito importante, Champions League, temos que treinar bem. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou conseguir encarar. Opa! Agora. Hum! Aí, vamos pra cima. Bom, pelo menos no gol agora, né? Passar. Não! Não tá rolando aqui um bom treino. Ah! Nem na velocidade eu tô ganhando. O treinador vai ficar pistola comigo, velho. Tô treinando muito mal. Bom jogado. Não deu. Calma. Uf! O guetaço, mas pegou o Chumaico. É, não foi um bom treino. E bom, hoje a gente tá focando só no treino de finalização. O primeiro foi um desastre, mas agora vamos ver se a gente melhora. É cavadinho. Aí, na qualidade. Vem não assim, Chumaico. Agora, Rio. Vamos ver se o Rio vai mandar bem. Mandou bem. Ai, que pena. O treinador tem qualidade. Na trave de novo. Vou ensinar a eles como é que faz. Assim, ó. Na qualidade, tá vendo? Vamos ver se o Rio aprendeu. Tudo bem que tá vindo o zagueiro atrás dele. Boa, Rio. E agora o Bernardo. Que não é muito rápido, ó. Ele é lento demais. Conseguiu ganhar bem aqui. Ah, quase que ele fez. Vamos ver se eu consigo com um marca. Nossa, mas aí ficou tenso aqui o negócio, hein. Hum... Hum... Vamos! Aí, Rio. Pra fechar com chave de ouro. Muito bem. Mais um treino de finalização pra gente acertar no jogo. Esse aqui é tranquilo, né? Agora já tem um zagueiro marcando a gente. Vai, Forrest. Oxe, o Michael. Tá com delay, hein. Você tá maluco? Aí, sozinho. Faz o gol. Vamos de novo. Bolinha boa pra fazer o gol. Vai, Forrest. Acho que tava impedido, né? A gente já fechou o melhor. A gente tirou o espetacular aqui. Já impressionamos o treinador. Isso que importa. Tô até fomeando agora, ó. Hum... Foi aonde? Olha lá, ó. Finalização a gente tá tendo. Tem que acertar na hora do jogo. E assim ganhamos mais quatro pontos de habilidade. Vou fechar agora a parte de finalização. Botando em mais um aqui que vai me dar força do chute. E agora eu vou focar um pouco em condução. Vamos botar aqui agilidade e também condução. E agora, depois de treinar, estamos prontos pra enfrentar o Red Bull Salzburg pela Champions League. Tem um detalhe importante. Eu tô me sentindo um pouco cansado. Olha ali. A gente tem vindo aí de vários jogos seguidos. E... Bom... Mesmo assim, espero que não afete tanto a minha performance no campo. E a partir já começou. A gente já tá aqui, ó. Carregando. Aí. Bernardo. Ó o Kyogo lá. Podia ter arriscado, né? Aí demorou. Puxar pro meio. Tem que sempre rolar uma sabelinha. Boa, Réu. Acorda. Acorda, pô. E agora? Chumaychul. Boa. Chutou todo torto, mas tirou. Tô aqui ajudando. Mesmo cansado, tô tentando dar um help aqui pro nosso lateral. E agora eu tô aqui, hein? Quem pegar a bola aí já manda pra frente. Chumaychul. Se você acertar o chute... Até que foi bem no chute agora, hein? Será que a gente consegue? Dominou ou não? Dominei bem. Vambora. Vambora. Tô olhando. Não tem ninguém chegando lá. Opa, juizão. Calma lá. Calma lá. Pura maldade. Aí, Lucas Vazquez. Você foi pro Leipzig? Eu falei que era o Salzburg, mas é o Leipzig. Eu me confundi. A gente tá jogando contra o Leipzig. E olha... Nossa, criminoso, tá? Criminoso o Lucas Vazquez agora. Aí, juiz. Podia ter dado vermelho até. Sei lá. Vou jogar curto. Ó o chute fora da área, ó. Consegui a força. Faltou a direção. Boa. É com você. Mandou bem. Aí. Ah, foi mal, Bernardo. Foi mal, foi mal. Vacilei agora. Depay tá ali também, tá? Meu Deus, vai Schumacher. Boa. Mas mandou muito. Demorou pra sair. Mas saiu e se recuperou bem. Ai, 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 ai. O Pena é bom, hein? Fechou um milhão de jogadores em cima do Pena. Mandaram bem. E agora? Os caras chegando. Ai. Tão deixando o Leipzig crescer. Boa, Kyogo. Vamos mandar. Vai tentar o chute? Não. Tá marcado. Vamos. Voltou. Ai. A gente viu o azarzinho, velho. O ataque deles tem qualidade. Eles tão mal na Champions. Mas tem muito jogador bom no Leipzig aí, cara. Tá entortando. Minha erva escantei. Ó. Ó, vai, 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 vai. Não. Deixa o Michael. Fez milagre. Tira. Calma, calma. Hum, passe perigoso. Tem um passe mais pro Xavi do que pra mim. Carters, é tua? É o Carters. Carters, você tá maluco, velho. Pô. Deu de presente aí pro jogador do Leipzig, velho. Deu de presente. Deu de presente. Caraca, moleque. O Penda recebeu um presentaço. Como ele gosta, né? Vamos lá. Construir de novo, hein? Tá segurando, Rio. Não. Rio. Abre o olho, meu amigo. Será que dá ainda? Não deu. É falar com o nosso treinador pra ajeitar o time. Bora. Já deixamos pra trás. Vou jogar lá atrás. Tava ruim. O jogo tava marcado. Boa bola. Agora. Tá. É mentira que eu tava impedido. Mentira. Pô, não mostrou o replay do impedimento, hein? Cadê o Varjo, Zão? Vamos em cima. Vamos em cima. Boa. A gente apertou, ele perdeu. Lá do outro lado. Pegou. Que defesa, mano. O passo foi perfeito. Tô aqui. Ah, não. Paquetá. Pô, eles estão com o time massa. Eles estão mal na Champions, mas o time deles tá forte. A mãe que tá com a gente. Adiantou demais, né? Pô. E aí? Pra parar o Open Dinha. Quem vai? Quem vai chegar ali junto nele? Alguém tem que ir. Vamos deixar ele chutar. Mano, deixa o Michael tá pegando muito, tá? Tão deixando só a bomba com ele. Aí, boa bola. Thaisen tá jogando aqui? Capão. Vem comigo, alguém. Domina a bola. Agora eu perdi ainda. O Openda vai arrastando todo mundo de novo. Fecha o Chaves Simmons. Ó, Openda. Nossa. Acabaram com a gente. Acabaram com a gente. Agora o Depay que fez. De pé em pé em pé. O Openda tá jogando muito. Tranquilidade. O Manfes Depay apareceu sozinho. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu tinha uma esperança. Porque eles estão mal na Champions. A gente tá jogando em casa. Estamos tomando de dois. Boa tabela. Tá, tamo bem. Vai, vai. Tá lá, tá lá. Senti dor aqui. Calma que eu senti uma dor. Mas pelo menos a gente fez um gol. Vamos voltar aqui pra começar logo. Vamos, vamos. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Tem que ir até o final. Boa bola, Kyogo. Cara, o Kyogo mandou muito agora, hein? Kyogão mandou muito. Tiramos bem do goleiro. E a gente chega a quatro gols na Champions. Que isso, velho? Tá maluco. Tamo bem demais. Agora é o seguinte. Pressão total. Tentando um milagre. Eu tinha sentido uma dor, mas já passou, hein? Tô tranquilo, tô tranquilo. Tô tranquilo pra esse final. Alguém vai em cima. Aperta, não. Ô, pena de biquinho. Tá bem pedido. Infelizmente não vai dar pra fazer o último ataque. Porque o tempo já estourou. Nossa, pior que a... Olha ali. Olha a jogada que tava se desenhando no último lance. Perdemos. Perdemos. Não, mano. Resultado ruim. E o melhor do mundo foi simplesmente Haaland. Então Haaland leva a bola de ouro pra casa. Não apareceu aqui a apresentação. Eu pensei que ia aparecer. Tá? Eu acho que só aparece se um jogador do seu time ganha. Se você tá jogando modo carreira. O modo carreira jogador eu acho que só aparece se o seu jogador ganha. Tá? Ou ele for um finalista, acredito eu. Mas enfim. Haaland, melhor do mundo. Bola de ouro. Apesar de ter sentido alguma coisa no jogo passado, não cheguei a me machucar e tô liberado pra enfrentar agora o Hertz que tá na segunda posição, empatado com a gente com 26 pontos. Não dá tempo de lamentar não a derrota na Champions. Tá pegando fogo o Escocês e a gente quer chegar lá no topo. E a gente vai jogar do lado da nossa torcida. Já é uma bola difícil aqui pra gente se matar, né? Mas deu certo. Recuperamos. Cuidado aí com essas bolas. Passei. Mandou bem, Alex. Ah, mano. Aí, juiz. Mano, expulsa. Expulsa. Vamos fechar o tempo aqui. Merecido. Merecido, Taylor. Tá maluco. Que imprudência chegar assim e pode me tirar da temporada. Coisa do tipo. Na maldade total. Olha. O mínimo era o vermelho mesmo. Eu devia até ser preso. Ainda bem, ainda me machuquei. Ô, bola. Invadimos. Agora. Agora. Pegou. Valeu, Kiobo. Mandou muito. Ô, bola, hein. Quem vem? Quem vem comigo? Opa. Foi na jogada individual mesmo. Vai. Toma. 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 Golaço. Golaço. Tá lá. Golaço. Golaço. Absurdo. Que isso. Vamos. Entortamos. Passamos. Na velocidade. Fuzilamos. Sem chance. Um gol com a cara dele. Toma, meu goleiro. Vai lá pegar essa pra você ver se você consegue. Certamente o gol mais bonito da minha carreira, tá? Teriblando, indo pra cima e finalizando bem. Cuidado. Estamos só olhando. Deixaram infiltrar, não. Nossa, que sorte. Eu tô lá longe. Agora vem, vem, vem. Errou o passe. Qual é, mano? Vai, time. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Eles estão com a menos. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Isso. Vou fazer o passo no... O Kyogo é muito arriscado. Agora vai. O Kyogo também encarou. Eu pensei que ele ia sozinho. Vambora, vambora. Kun, eu tô entrando. Kyogo. Kyogo. Tá impedido. Tá impedido. Governado. Era no Kyogo essa bola, né? Mas eu mandei sei lá pra onde. Tira daí. Não! Quase que tomamos pro cara do bigode aí. Vambora. Capamos bem aqui. Vai, Kyogo. Vai você. Vai embora, Kyogo. Tá jogando mal agora, pô. Esse jogo Kyoguinho não tá bem. Não tá... Não tá estilo Kyogo. Já recuperamos. Hum, vacilei. Agora. Ai, pegou o goleiro. Tentei ali um colocadinho, velho. A gente não fez nenhum gol de cabeça ainda. Quem sabe agora? Não. Voltou pra eles ainda. Linda. Capamos bem, hein? Kyogu. Kyogu. Kyogu! Kyogu! Pra fazer mais um. 2x0. Ele é bravo. Ele é artilheiro. É o famoso Kyogu. Andou muito Kyogu. Ó. Jogada de quem? Jogada de quem? Vamos muito bem nesse jogo. Eles querem diminuir, mas... Estamos chegando aqui pra ajudar. Tá? Aí, isso. Vamos sair. Ai, ai, ai. Viajei. Dormi, dormi. To Michael. Bem. Aí. Vai lá. Manda no Kyogu. Boa jogada Kyogu. A gente tem a chance de novo. Toma. Toma. É mais um. É mais um. Tá lá dentro. O terceiro do time. E é mais um meu. Mais um meu. Kyogu e Lucas. É a dupla imbatível. O meu parça Kyogu é bravo. Ele é diferente. Botou a gente em condição assim, ó. Na cara do gol. E aí. Eu não tive como desperdiçar. Fazer o seguinte. Vou pedir substituição. Porque eu tô cansado. Tenho jogado muito. Fizemos dois gols. Tá 3x0. Então. É hora de dar uma descansada. Já tá acabando o jogo também. Mas é isso. Missão cumprida aqui. E agora sim saindo pra dar uma descansada. Acabou 3x0 o mesmo jogo pro Celtic. E com isso assumimos a primeira posição. Mas. O Rangers tem um jogo a menos. Se eles vencerem. Eles podem passar a gente. Temos que dar aquela. Secada no Rangers. Porém temos uma notícia aqui. Extremamente. Triste. Pesada. O nosso parça Kyogu. Acabou tendo uma torção no joelho. E vai ficar quatro semanas fora. Então vamos descobrir quem vai ser o seu substituto aí. Nos próximos jogos. Em breve.